A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Rondônia, deflagrou na última quarta-feira, dia 10, a Operação Vértice, cumprindo 11 mandados judiciais, sendo 8 de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva expedidos pela primeira vara criminal de Cacoal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Rolim de Moura, Cacoal, em Santa Luzia, e nas cidades de Alta Floresta, no Mato Grosso, em Ituiutaba, em Minas Gerais. Também foram cumpridas 3 prisões preventivas nas cidades de Rolim de Moura e Ituiutaba, em Chavantina, no Mato Grosso. Outras 4 pessoas foram presas nas cidades de Rolim de Moura, Alta Floresta, em Santa Luzia, 3 por posse irregular de arma de fogo e uma por porte. Mediante denúncia anônima, a equipe de investigação constatou a prática do tráfico de drogas na região, identificando alguns integrantes do grupo, a rota da droga e a localização do possível receptador em Minas Gerais. Em uma das diligências policiais de acompanhamento do grupo, foi possível apreender um carregamento com 8 kg de cocaína na BR-364. Caso sejam condenados, os suspeitos poderão receber penas que somadas podem chegar a 32 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, além dos previstos no Estatuto do Desarmamento. O nome da operação faz referência a uma operação anterior, chamada de Operação Paralelo, realizada em 2020.